O programa Kézia Ramos está aqui, gente, na quinta edição do jantar de lançamento do Goiânia Restaurante Wiki. Ao meu lado está o Fernando, que idealizou. E o que a gente pode esperar da edição desse ano? Bom, as melhores expectativas possíveis são mais de 30 restaurantes participantes. Goiânia vem numa ascensão super bacana. Tivemos aí um recorde na última edição de vendas de menus. E nessa edição a gente espera bater esse recorde. Temos aí o evento que começa agora no dia 8 de março, vai até o dia 7 de abril. É importante acessar o nosso site, que é o www.restauranteweek.com.br, que ali tem a relação de todos os restaurantes participantes e a descrição dos seus menus, que foi inspirado no tema Biomas Brasileiros, né? Que é com o objetivo de incentivar o consumo dos insumos brasileiros. Então, tem ótimas criações aí para o pessoal de Goiânia fazer essa maratona gastronômica. Para falar dessa maratona gastronômica, né? As pessoas que são amantes da culinária, o que elas podem esperar? Quais são as variedades que a gente encontra? Bom, a gente tem aí os principais restaurantes de Goiânia, né? Hoje a gente circula aí pela gastronomia francesa, italiana, oriental, muito gastronomia brasileira, né? Hoje eu ainda fui num dos restaurantes participantes, que é o Entrer, que eu degustava o menu. Então, ele foi bem para uma linha seguindo uma diretriz nordestina, entre outras. Aqui no Saks, já deu para perceber o menu do Saks, está maravilhoso. Então, temos aí muitas criações espetaculares. E eu, em particular, estou surpreendido com a evolução da gastronomia de Goiânia. A gente está fazendo um evento aqui já há três anos, essa é a nossa quinta edição. De três anos para cá, já mudou completamente. A gente tem percebido essa qualificação, esse profissionalismo do mercado. Então, vai ser muito bom aí para o Goiânia experimentar essas delícias que foram criadas para este evento. Então, agora a gente vai aproveitar tudo isso, né? Nós estamos num jantar de lançamento, muita novidade. E obrigado, como sempre, arrasando aqui, trazendo coisas maravilhosas para a Goiânia. Eu que agradeço. E uma ótima maratona gastronômica aí para todas as pessoas de Goiânia. É um projeto sensacional que, assim, a Del Maipo já teve algumas... A gente estava num namoro longo para começar essa parceria e, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu. E, assim, como a Del Maipo, o Restaurante Week vem para incentivar o mercado de bares e restaurantes. E é um prazer estar junto com eles. Ainda mais nessa cota harmonização, que a gente está permitindo todos os nossos rótulos com desconto especial para ser passado para o cliente. Para harmonizar direitinho. Por isso, a gente está disponibilizando todos os rótulos para cada restaurante escolher o seu. E, inclusive, hoje está sendo apresentado o quê aqui para o público? Hoje a gente está experimentando o casal Seara. É um vinho verde, maravilhoso, levinho, delicado. E também o Malbec, que é o Sofa Sol, que é feito pelo Marcelo Pelerich. Marcelo é um dos grandes enólogos do mundo aí. Ele mais um na América do Sul. São os únicos dois que têm 100 pontos Robert Parker, que é o maior avaliador do mundo do vinho atualmente. Agora a gente conversa com o Léo, ele que é o embaixador aqui do Goiânia, restaurante Wiki. E vai contar para a gente como é que está sendo esses preparativos e o que a gente pode esperar das novidades, hein? Olha, eu estou muito animado, porque eu acho que o restaurante Wiki é uma oportunidade das pessoas conhecerem novos lugares. E, às vezes, terem aquela experiência que elas nunca tiveram antes. Jantar não é sempre só um prato na mesa e é uma experiência muito maior do que isso. É a soma de atendimento, a soma do espaço. O pessoal é o Tiki que vai promover a chance de irmos em restaurantes que promovem exatamente essa experiência. E com preço muito bom. Então, eu estou ansioso para muita gente conhecer. Você já deu uma beliscada por aí? Já chegou alguma coisa? O que você já está achando? Olha, já comi a entradinha hoje. Está uma delícia. A comida dos saques é sempre muito gostosa. Estou ansioso pelo principal. Estou ansioso por vários menus desse festival, na verdade. Espero conseguir comer todos. Então, as pessoas podem já começar a fazer a sua agendinha aí. Serão vários dias, não é isso? Isso. São um mês de festival. E, se eu não me engano, todos os restaurantes já estão no site. Com os dias, horários. Então, já dá para mapear tudo. Saber quais dias você vai em cada um e fazer a sua vestia funcionar. E como é que foi para você receber esse convite para ser embaixador, né? Foi uma grande surpresa. E, tipo, o reconhecimento de trabalho. O menu já existe há oito anos. Então, a ideia do menu foi sempre trazer experiências para as pessoas. Mostrar que dá para acessar essas experiências. E agora eu posso fazer isso em um patamar um pouco maior. Um alcance maior que o restaurante WIC vai poder me dar. Quando fala, ó, vai começar o restaurante WIC, vamos contratar mais gente para a cozinha, vamos contratar mais gente para a pista, porque o negócio bomba, impressionante. A gente teve o privilégio de participar no ano passado, da apresentação para a imprensa também, no SACS Unidade 1. E foi realmente uma virada de página. Depois do restaurante WIC, a gente entendeu que isso era vital para o nosso negócio. E alavancou o nosso almoço executivo. Hoje a gente pode falar perfeitamente que, graças ao restaurante WIC, o SACS é referência em almoço executivo em Goiânia. Música Música